Conversa com meu povo Louvado sejas meu senhor Cantava São Francisco de Assis Neste gracioso cântico Recordava-nos que a nossa casa comum Se pode comparar ora a uma irmã Com quem partilhamos a existência Ora a uma boa mãe que nos acolhe nos seus braços Louvado sejas meu senhor Pela nossa irmã mãe terra Que nos sustenta e governa E produz variados frutos com flores coloridas E verduras Assim começa a encíclica muito profunda Do Papa Francisco Laudato si Louvado sejas Louvor de Deus que é proclamado Pelo dom da criação Eu tomarei alguns pontos Da introdução da encíclica do Papa E pouco a pouco Nas próximas semanas Nós tomaremos alguns aspectos da encíclica Também provocando Provocando Suscitando nas pessoas o desejo De lê-la e meditá-la Diz o Papa Esta irmã A natureza A casa comum Clama contra o mal que lhe provocamos Por causa do uso irresponsável E do abuso dos bens Que Deus nela colocou Crescemos Pensando que éramos seus proprietários e dominadores Autorizados a saqueá-la A violência Que está no coração humano ferido pelo pecado E eslumbra-se nos sintomas de doença Que notamos no solo Na água No ar Nos seres vivos Por isso Entre os pobres mais abandonados e maltratados Encontra-se também a nossa terra Oprimida e devastada Que geme e sofre as dores do parto Esquecemos-nos de que nós mesmos somos terra Nosso corpo é constituído Pelos mesmos elementos do planeta O seu ar nos permite respirar A sua água nos vivifica E nos restaura O Papa Francisco recorda Que mais de 50 anos atrás O Papa João XXIII São João XXIII Falava Que a sua carta Chamada Páxão em Terres Paz na Terra Era dirigida a todas as pessoas de boa vontade O próprio Papa Francisco Quando escreveu uma exortação Chamada Evangelho enunciante Dirigiu-se aos membros da igreja Para mobilizar Uma reforma missionária E nessa encíclica Sobre a natureza Ele quer dirigir-se A todas as pessoas E entrar em diálogo A respeito Da nossa casa comum O Papa Paulo VI O Beato O Papa Paulo VI Referiu-se A problemática ecológica Apresentando-a como uma crise Que é consequência dramática Da atividade descontrolada Do ser humano Por motivo de uma exploração Inconsiderada da natureza O ser humano começa a correr o risco De destruir E de vir a ser também ele Vítima dessa degradação Ele alertava Que nós podíamos chegar A uma verdadeira catástrofe Ecológica E o grande São João Paulo II Falou muitas vezes Sobre este assunto Sobre a nossa casa comum Sobre a ecologia Ele advertiu Ele advertiu Que o ser humano Parece não se dar conta Dos outros significados Do seu ambiente natural Além Da utilização Apenas pelos seus interesses Individualistas E ele pediu Que se realizasse No mundo Uma conversão Ecológica E João Paulo II Recorda O Papa Francisco Falava de uma autêntica Ecologia humana E João Paulo II Recordou Que a chave Para a ecologia Não é A água O ar Os mares As florestas Mas a chave Para a ecologia É a pessoa humana E o grande Bento XVI Renovou o convite A eliminar As causas Estruturais Das disfunções Da economia mundial E corrigir Os modelos De crescimento Que parecem Incapazes De garantir O respeito Ao meio ambiente E Bento XVI Dizia Que a degradação Da natureza Está estreitamente Ligada A cultura Que molda A convivência Humana Ele pediu Que reconhecêssemos Que o ambiente Natural Está cheio De chagas Muito graves Por causa Do nosso comportamento Irresponsável O homem Não se cria A si mesmo Ele é espírito De vontade Mas é também Natureza E Bento XVI Nos convidou A reconhecer Que a criação Está comprometida Onde nós mesmos Somos a última instância Onde o conjunto É simplesmente Uma propriedade Nossa E onde consumimos Apenas Para o nosso próprio Interesse Essas contribuições Dos papas Recentes Recolhe a reflexão Também de inúmeros Cientistas Filósofos Teólogos Organizações Sociais E também Fora da igreja Católica Existem pessoas Que contribuem Grandemente Para refletir Sobre esse assunto Que é nosso Dever de consciência Papa Francisco Cita O patriarca Bartolomeu Que dizia As razões Éticas Espirituais Dos problemas Ambientais Nos convidam A encontrar Soluções Não só na técnica Mas também Na mudança Do ser humano Caso contrário Nós enfrentaríamos Apenas os sintomas E o patriarca Bartolomeu Nos propôs Passar do consumo Ao sacrifício Da avidez A generosidade Do desperdício A capacidade De partilha No esforço De crescimento De assese Que significa Aprender a dar E não simplesmente Renunciar Quanta sabedoria Nas palavras Dos papas Na capacidade Do papa Francisco Recolher Todos esses Ensinamentos E oferecernos E também De figuras Como o patriarca Bartolomeu Enfim O papa Francisco Se refere A São Francisco De asses Não quero Prosseguir Diz ele Esta encíclica Sem invocar Um modelo Bonito E motivador Tomei o seu nome Como guia E inspiração No momento Da minha eleição Como bispo De Roma Acho que São Francisco É o exemplo Por excelência Do cuidado Pelo que é frágil Por uma ecologia Integral Vida com alegria E com autenticidade Ele é o santo padroeiro De todos os que estudam E trabalham No campo da ecologia Amado também Por muitas pessoas Não cristãs Manifestou a sua atenção Especial Pela criação De Deus Mostrou Como são inseparáveis A preocupação Pela natureza A justiça Com os pobres E a luta Na sociedade E a paz Interior O seu testemunho Nos mostra Que ele entrava Em contato Com a criação Chegando mesmo A pregar as flores Convidando-as A louvar o Senhor Como se As flores Tivessem O dom da razão A sua reação Ultrapassava de longe Uma mera avaliação Intelectual Ou um cálculo econômico Porque para ele Qualquer criatura Era uma irmã Unida a ele Por laços De carinho Por outro lado São Francisco de Assis Fiel a Sagrada Escritura Nos propõe Reconhecer a natureza Como um livro Esplêndido Onde Deus nos fala E transmite A sua beleza E a sua bondade Na grandeza E na beleza Das criaturas Contempla-se O próprio Criador E o que é invisível Nele O seu eterno poder E divindade Tornou-se visível A inteligência Desde a criação Do mundo Nas suas obras Por isso Por isso Francisco pedia Que no seu convento Se deixasse Sempre uma parte Da área Para cultivar E crescerem As ervas silvestres A fim de que Quem as admirasse Pudesse levar A Deus O seu pensamento O mundo É algo Muito maior Do que um problema A ser resolvido É um mistério De alegria Que contemplamos Na alegria E no louvor E aí nessa introdução Da encíclica O apelo Do Papa Francisco O urgente desafio De proteger A nossa casa comum Inclui a preocupação De unir Toda a família humana Na busca De um desenvolvimento Sustentável E integral Pois sabemos Que as coisas Podem mudar Lanço um convite Diz o Papa Urgente A renovar O diálogo Sobre a maneira Com que estamos Construindo O futuro do planeta Precisamos De um debate Que una A todos Porque o desafio Ambiental E as suas raízes Humanas Dizem respeito E tem impacto Sobre todos nós E o convite Que o Papa faz Precisamos De uma nova Solidariedade Universal Como disseram Os bispos Da África do Sul São necessários Os talentos E o envolvimento De todos Para reparar Os danos Causados Pelos seres Humanos Sobre a criação De Deus Todos Podemos colaborar Como instrumento De Deus O cuidado Da criação Cada um A partir Da sua cultura Da sua experiência Suas iniciativas E suas capacidades E o Papa Francisco Manifestou Manifestou seu desejo De que esta encíclica Que se encontra Dentro da doutrina social Da igreja Nos ajude a reconhecer A grandeza A urgência A beleza Do desafio Do desafio Que temos Para frente É assim que o Papa Francisco Se colocou Introduzindo este Grande assunto E eu quero salientar Que ele Insistiu Do cuidado Com a casa comum É a casa de todos Casa dos cristãos Casa dos não cristãos Casa para os animais Para as plantas A nossa responsabilidade De ter o cuidado Com esta casa comum É dever de nossa consciência Justamente porque Lá no livro da criação Está escrito que Deus entregou o cuidado A atenção dessa criação A nossa Seres humanos Chamados A levar adiante A grande E decisiva Responsabilidade Pelo mundo Que Deus quer que seja Como ele pensou Um jardim bonito Onde Deus E os seres humanos E a natureza Convivem Com serenidade E paz Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta